E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu tô trazendo a continuação dos nossos vídeos de imunologia. E hoje eu vou falar sobre imunidade adaptativa. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nenhuma atualização, deixa o seu like e comentário também no final do vídeo que é muito importante o seu feedback, e também tem um botão compartilhar embaixo do vídeo. Clicando nele você pode mandar esse vídeo pra qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. O sistema imunológico deve ser capaz de gerar uma resposta imune contra qualquer patógeno dentre uma variedade ampla que uma pessoa pode encontrar ao longo de sua vida. Mas pra que isso aconteça, ele divide as suas funções em dois tipos de sistemas. A imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata a gente já comentou aqui no canal pra vocês, eu já expliquei e detalhei bastante ela. Eu vou deixar um card aparecendo aí em cima pra você poder assistir essa primeira parte. Hoje a gente vai falar de imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ou também conhecida como imunidade adquirida, ela recebe esse nome, pois ela vai gerar uma resposta específica para determinado patógeno. Diferente da imunidade inata, que ela é uma resposta padrão, uma resposta idêntica pra qualquer tipo de patógeno. No entanto, é uma resposta mais fraca, mas também a inata é a primeira linha de defesa. É o primeiro tipo de imunidade que a gente acaba ativando contra os patógenos. Inclusive a nossa pele, ela faz parte da imunidade inata, porque é um tipo de barreira protetora contra os patógenos. Na imunidade adaptativa, a gente divide ela em dois tipos de imunidade novamente. A imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, pessoal, é a imunidade responsável de produzir os anticorpos. Mas antes de falar deles, vamos entender qual é o tipo de célula que vai fazer parte da imunidade humoral. A célula que faz parte da imunidade humoral é a célula conhecida como linfócito B. O linfócito B é uma célula produzida na medula óssea e madurada na medula óssea, e ela tem a capacidade de gerar esses anticorpos. Mas pra ela produzir esses anticorpos, primeiro ela tem que ser ativada. Quando ela tá no sangue, sem nenhuma função e sem encontrar nenhum tipo de patógeno, ela é chamada apenas de linfócito B, que também é conhecido como linfócito virgem, porque ele não tem nenhuma função até então. Quando ele encontra algum tipo de patógeno no sangue, ou ela encontra um pedaço de patógeno, que é o que a gente chama de antígeno, então ela começa a gerar uma resposta e se ativar. Nessa ativação, o linfócito B virgem se transforma em uma célula sanguínea chamada plasmócito. A diferença é agora que o plasmócito consegue produzir anticorpos. Na hora que o linfócito B virgem detecta o antígeno, ele faz com que o antígeno se conecte aos receptores presentes em sua membrana. E esses receptores, então, lá no plasmócito, eles começam a ser secretados para o sangue. São esses mesmos receptores secretados no sangue agora, que são o que a gente conhece como anticorpos ou imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas têm a função de encontrar outros antígenos iguais, se fixar neles, para então ativar as células de defesa e atrair as células de defesa na direção desses patógenos. Em suma, a imunidade moral tem as células virgens, que são os linfócitos B, que não produzem anticorpos ainda, e tem as células efetoras, que são os plasmócitos, que já identificaram alguns antígenos no sangue e agora estão produzindo os anticorpos, que nada mais são do que as proteínas que estavam em sua membrana e que identificaram esse antígeno. Já a imunidade celular, ela é composta pelos linfócitos T. Os linfócitos T, pessoal, são células produzidas na medula óssea e maduradas no timo. Então, elas são levadas para a corrente sanguínea para tentar destruir ou gerar algum tipo de resposta imunitária, que eu vou explicar aqui para vocês agora. Ela, assim como na imunidade moral, também tem as células virgens e as células efetoras. As células virgens são linfócitos T que estão no sangue, aparentemente sem nenhuma função, apenas viajando e esperando a sua ativação. Mas, diferente dos linfócitos B, que conseguem identificar o patógeno e agora começar a se ativar, os linfócitos T não conseguem fazer isso. Eles dependem de uma célula chamada célula apresentadora de antígeno, para trazer o antígeno e entregar para o linfócito T virgem, para que aí sim ele se ative. E quando o linfócito T virgem se ativa, ele então se transforma em uma célula efetora. E essa célula efetora, ela vai fazer parte de um dos três grupos de células efetoras da imunidade celular. O primeiro grupo é conhecido como o grupo da morte. Nesse grupo da morte, as células são conhecidas como linfócitos T citotóxicos, que recebem esse nome e nada mais porque eles têm a capacidade de produzir citoquinas, que são algumas proteínas que ajudam a destruir as células infectadas ou células patogênicas no nosso organismo. O segundo grupo de células efetoras é o grupo de ativação. Nesse grupo estão as células auxiliadoras. O que as células auxiliadoras fazem, pessoal? Como diz o nome, elas auxiliam alguns processos. Elas vão em direção aos linfócitos B, ou plasmócitos já efetores, né, já diferenciados, e estimulam eles a produzir mais anticorpos contra um patógeno específico. Ou então elas vão em direção aos tecidos, encontram os macrófagos dos tecidos, e estimulam eles a fagostar mais fácil os patógenos que eles estão atacando. O terceiro grupo agora é o grupo das regulações. Nela existe as células T reguladoras. As células T reguladoras, elas recebem esse nome porque elas evitam uma resposta imune muito forte. Elas basicamente não deixam uma resposta imune ser tão alta, ao ponto de causar uma coagulação intravascular disseminada, por exemplo, ou então gerar alto anticorpos contra o próprio organismo. Então elas são muito importantes para evitar aquele desastre imunitário que eu tinha comentado lá na primeira aula de imunidade inata. Tá, mas e esse antígeno que nós comentamos? Onde ele está presente? Pessoal, o antígeno é uma parte de uma bactéria, é uma parte de um vírus, pode ser uma proteína, um carboidrato, um glicolipídio de alguma estrutura bacteriana, fúngica, que está presente no nosso corpo. Quando o nosso corpo identifica essa estrutura, ele então vai gerar essa resposta que nós falamos. Ele pode ser identificado diretamente pelas células B, para que elas comecem a produzir anticorpos, ou ela pode ser identificada pelas células apresentadoras de antígeno, que vão ativar as células T, e então as células T vão causar aquela diferenciação nesses três grupos que nós comentamos. É de suma importância entender que esses antígenos, e toda essa imunidade adaptativa, ela não aparece apenas em contato com bactéria. As vacinas também dão pra gente a imunidade adaptativa. Afinal de contas, muitas das vacinas trazem um antígeno pra gente, então encontrar aquela estrutura, detectar ela, começar a produzir anticorpos contra ela, para que dessa forma, no primeiro contato com o vírus vivo, o nosso corpo não sofra muito de processos inflamatórios muito importantes. Imunologia não é um bicho de sete cabeças como muita gente acha, né? Imunidade inata e adquirida é um jeitinho bem fácil da gente entender, bem resumido, então eu resolvi trazer aqui pro canal dessa forma pra vocês. Deixa nos comentários dizendo o que vocês acharam desse tipo de vídeo, e também dizendo que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal, ou outro tipo de assunto sobre imunidade. Eu tô pensando em trazer um pouquinho sobre os processos inflamatórios, né? Inflamação aguda, inflamação crônica, que são assuntos bem importantes também sobre imunidade pra gente. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!